Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Júpiter e Saturno fazem show no céu. Eles estão visíveis ao leste, Saturno em Capricórnio e Júpiter em Aquário. Falando em Aquário, é nesta consideração que dorme tranquilamente uma linda nebulosa planetária, a Nebulosa da Hélice, ou NGC 7293, como gosto de chamá-la os nerds da astronomia. Nebulosa planetária é o destino final da estrela, como nosso Sol. Quando ele desistir de ser uma anã amarela, resolverá ser uma gigante vermelha e depois, com o fim de seu combustível, vai expelindo um envelope externo de gás, formando uma nebulosa planetária, com uma estrela peculiar em seu centro, uma remanescente do núcleo do Sol, quente e denso, uma anã branca. Mas isso só vai acontecer daqui uns 5 bilhões de anos. Distância? Em torno de 518 anos-luz. Tem artigos falando de 650 anos-luz, depende da equipe que mediu, e sua magnitude brilha em 7.6, invisível aos nossos singelos olhos. Mas ao telescópio você já pode vislumbrar essa incrível nebulosa. Não tão assim. Essa imagem foi obtida pelo poderoso telescópio do ESO, de 2,2 metros de diâmetro, com a ajudinha de uma câmera chamada WFI, Wide Field Image. No centro da nebulosa da hélice, vemos o brilho azul esverdeado, que são os átomos de oxigênio, que brilham sob o efeito intenso da radiação ultravioleta emitida pela estrela central, cuja temperatura atinge os 120 mil graus Celsius. Afastando um pouco do centro, vemos o incrível anel de módulos, imitando a íris dos olhos, enquanto que nas bordas revela uma cor avermelhada de nitrogênio e hidrogênio, através do gás brilhante e rarefeito ao centro. Podemos perceber, com um certo cuidado, muitas galáxias remotas. Essa imagem é 10, é 1000. Foi utilizada filtros azul, verde e vermelho, com tempo de exposição de 12, 9 e 7 minutos para cada filtro, respectivamente. Agora, com nossos telescópios. Mas a gente fica feliz. Uma nebulosa planetária é a nebulosa da hélice, maior na morte do que na vida. Uma nebulosa que se desenvolve com o envelope estando de gás da estrela moribunda, que silenciosamente vai caminhando para o seu destino final. Essa incrível visão da nebulosa não está disponível no espectro visível. Ou seja, mesmo se você conseguisse ver a olho nu, não veria ela tão linda assim. Essa estonteante forma da nebulosa. É graças aos seus comprimentos e ondas do espectro invisível, como o infravermelho e o ultravioleta. Essa outra imagem foi produzida através do telescópio espacial Spitzer e da ajuda do GALAX, que a NASA emprestou ao Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena. As camadas externas empunheiradas à estrela, que já era, estão se espalhando pelo espaço, brilhando com a intensa radiação ultravioleta, que é bombeada pelo núcleo estelar quente. NGC 7293 foi descoberta pela primeira vez no século XVIII, quando foi confundida com um planeta gigante gasoso, por astrônomos que ainda não tinham conhecimento desta arte cósmica celeste. Quando o combustível de hidrogênio para a reação de fusão se esgotar, a estrela se transforma em hélio, como fonte de combustível, queimando-o em uma mistura ainda mais pesada de carbono, nitrogênio e oxigênio. Eventualmente, o hélio também se esgota, e a estrela morre, expelindo suas camadas gasosas externas e deixando para trás um núcleo denso e quente, chamado de anã branca. A anã branca tem aproximadamente o tamanho da Terra, mas tem uma massa muito próxima da estrela original. Na verdade, uma colher deixada e uma anã branca pesaria tanto quanto alguns elefantes. Uma minúscula anã branca no centro de uma gigantesca nebulosa é para cortejar a estrela que tanta luz produziu, tanta energia forneceu. E o que resta é uma anã branca, em volta pela arte cósmica celeste. Espero que aprecie o vídeo. E registre aí se você já viu a nebulosa da Hélice. Se não viu, corra para fora e procure a nebulosa da Hélice. Like, compartilhe, comente e inscreva-se no canal, que vem mais novidades por aí. Fui! Se fosse nebulosa do oleão, seria mais assertivo. Fui! Fui! Fui!